Música Estamos de volta com mais um episódio de Digimon World 3 E a pergunta que vai ser respondida hoje é O que está acontecendo no mundo real? Eu espero que Destromon não tenha começado a atacar ainda E agora vai entrar uma cutscene fenomenal No último episódio eu acabei de entrar junto com o pessoal Na cidade de Amaterasu Que é a cidade de Açúcar Só que o servidor é Amaterasu Assim como o servidor de Açúcar tem nome de Açúcar O servidor de Amaterasu carrega o nome do servidor A cidade de Amaterasu carrega o nome do servidor de Amaterasu E caceta o Destromon é brabo demais Olha só essa desgraça Essa porra Como é que eu vou vencer essa merda? Como é que eu vou vencer essa merda? E enfim É a sua vez de tomar a cidade E agora a gente vai ver exatamente o que a gente vai fazer Todo mundo já está aqui Não se preocupe em relação a isso Ted É por isso que nós estamos todos lutando Nós vamos vencer o A.O.A É você está certo Nós estamos quase lá Então vamos embora O que vocês estão fazendo ainda aqui? Oh Nick Nick qual é a situação? Hahaha é boa A A.O.A dentro da cidade já se rendeu muito rápido E a cidade? Ah já conseguimos ela de volta Apenas o centro de administração está faltando Então nós não temos chance de vencê-los Hahaha é por isso que nós viemos aqui trazer você Nós queremos que você ajude no ataque ao centro Tudo bem Deixa comigo Eu não vou pender Ted Eu vou em frente Mas tenha cuidado Eu vou estar logo aqui Opa Esse episódio vai ser fervoroso É uma coisa que eu vou precisar fazer depois Na verdade eu vou aproveitar Ah que saudade dessa cidade Que saudade Só que wedding shop Não dou o nome totalmente do cara Eu quero ver Ah eu preciso transformar ele de volta em humano Pra poder Que desgraça hein Tá vamos lá Eu vou comprar isso aqui pro Oh isso é caro Isso é 30 mil mano É E eu acho que eu vou comprar isso aqui pro patamon também E é isso aí né Com Essa que aumenta 11 de defesa Mas Deixa quieto Mas era só isso que eu ia fazer aqui mesmo Mas eu quero dar uma olhadinha em uma outra coisa aqui Jogo salvo Tudo certo Tudo lindo Tudo acontecendo É Vamos lá Vamos seguir pra Pro centro de administração E vou descer o sarrafo em todo mundo Vem quicando Vem quicando O que eu faço em baixadinha Eu não vou deixar ninguém passar Eu não vou deixar ninguém passar por aqui Eu não vou deixar ninguém passar na minha frente Nosso mundo lindo está Nosso mundo lindo estará acontecendo logo logo Eita Mudou a tela O fundo de tela ali Que ficava todo zoado Agora Ficou zoado de uma maneira diferente Que bonito Mega Ceramon Bem São só dois de gemose Então fica mais tranquilo Ih Fraco Fracote Ridículo Que maluco Ridículo Nossa Não é que é falado Do mundo bonito Um mundo Um dia que você é horroroso Que você é fraco Falta ódio Será que eu sou rápido? É Eu sou rápido Vamos e falta ódio Tá bom É Então And I'm staying in a place where we're waiting for you Aí, Snoop Dogg é da hora, né, cara? Pô, mas não sei nem por que eu sei Snoop Dogg, não sei, não sei em Beautiful Mas se eu não me engano, essa música ia falar várias atrocidades É, cara, uma coisa também, não, é que é foda, tipo, eu já tô tranquilo na batalha Mas também eu queria estar com os Mega já poderosos, então eles estão meio cagadinhos ainda Somente, pô, eu só treinei até agora esse aí, mano Provavelmente eu vou, assim que eu conseguir o especial dele Vou trocar, conseguir o especial com o outro, trocar, conseguir o especial com o outro No caso, o último especial lá, aquelezinho que tem até cutscene bonitinha Tchuin, faz um somzinho assim bonito Música Ih, já começou atacando e tem três de monstros. Vocês são uma caixinha de surpresa mesmo, hein. Parabéns. Vocês... Vocês me impressionaram. Vamos usar um Soul Charge. Ih. Vamos ver como é que vai bater isso aí, que eu acho que vai bater bonito, hein. Boa, garoto. Ih, esse monstro. Isso aí é o rissoca. É, eu não vou nem arriscar a tentar um Soul Charge, porque é capaz de eu morrer e eu não vou ter dado nenhum danozinho no palhaço. Espanca esse palhaço. Vai gravar It na casa do caralho. É, meu... Surca... Eu não lembro o nome dele. Vou... Mostrar o Galant Mon. Pô, manierais. Ah, entre aspas, né. Porque eu já meio que tinha usado ele... Mega Strength. Eu tinha usado ele quando tava com o... Quando tava Blasted, né, mano. Agora, é, é, não tem nenhuma opção. Vai ser só... Tem que ser Playboy e dar porrada, dar porrada e tirar porrada. Mas esse maluco do A, o A, são fortinhos. Creepy, irmão. O que você quiser? Mas eu sou cinto. Eu sou uma perda. É foda. Calma É, ficou toda a XP por Gilmour, né? Mas vida que segue A vida é feita de injustiça mesmo Tranquilo Não vamos nos deixar abalar Mas, pô, o Gilmour tá precisando de um HPzinho, hein? Tô até surpreso que O patamonho e o Gilmour tão com quase mesmo HP O Gilmour tá com quase a soma dos dois E aí, eu vou pra... Ah, eu vou só passar direto Quer nem saber Ficar perdendo tempo com esses otários? Não, eu não vou Vazio, odeio isso Uau, não vai perder pra você Eu vou provar isso pra ti Exatamente nesse momento Agora morreu Quem é o próximo Quem é o próximo otário Eu vou levar uma surra minha Agora eu vou usar o Soul Charge Que eu acho que eu sou rápido o suficiente pra... É, eu sou rápido o suficiente pra chegar o Soul Charge E depois bater nele Mas não foi forte o suficiente pra matá-lo Nesses... Nesses golpes consecutivos Boa defesa Boa defesa Boa defesa Muito bom ter defendido Tenta com cinco Agora eu posso carregar a técnica Que eles não estão Pelo amor de Deus Me dá habilidade nova É pedir muito? Ah, eu não vou pra lá agora não Eu vou... Vou recuperar a vida Ah, é apenas uma criança? Eu vou mostrar o que conta... O que é... Eu vou te mostrar o que acontece Quando você bagunça com um adulto Não vou tirar com a minha cara não, parceiro Ah, a mesma coisa que o outro Pronto, venci Tudo certo Tudo tranquilo Eita, achei de mina aqui Apareceu loideira Ah, mas esse... Por que você não desistir? Por que você não apenas desiste? Esse é o fim pra você Ah, mais um Puppetmon A mesma coisa que aquele outro cara, né? Ah, eu preciso usar o encurtado no vídeo Então, porque essa batalha repetida É meio chato E aí eu vou bater... Eu já sei o que vou fazer com ele Já vou usar o Homem Rush E matar ele num golpe só Aí Aí Não tem essa comigo E será que eu vou aguentar esse golpe? Provavelmente não Não aguentei Porra, 1100 e bodoada Complicado Vou então usar um Metal Man, meu irmão Esse bastante Ah, meu irmão Mecânico Bash Mais um Mecânico Bash Mecânico Bash O ataque dele é um Kamehameha de fogo Fire, Blaze, Eternal Darkness Fá Morto, morto, very morto Um morto muito louco, um ótimo filme Ah, eu vou entrar aqui então, vou recarregar e é isso aí Opa! Chegando no Master Goon Chegando no Master Goon Isso é estranho, não tem ninguém aqui Pô cara, você já fez um negócio antes daquela vez aí Ah, entendi É a mesma coisa que o game A sala do Game Master Ah, entendi É a mesma coisa do que a sala do Game Master da Cidade de Açúcar Tem uma porta secreta Então, o que será o código? Então, Açúcar era Monster Então, talvez seja digital aqui Hummm Pô caramba Ah, abriu sozinho Mas porque Talvez ele queira que eu vá em frente Já então Eu estou entrando Não importa quem você seja Uhmm Eita Vários leaders Nós estivemos esperando Nós estávamos esperando por você Você venceu nossos chefes Vem em frente Eu vou derrubar vocês E eu vou derrubar vocês no próximo episódio Então é isso Até o próximo episódio É nóis